Música Fala galera, eu sou o Juca da Venture Shop e estamos aqui para mais um dia para um papo de tiro com o Nelson Faria A gente está falando bastante sobre carabina de pressão, ele que é o mito do tiro esportivo, o monstro que sabe de tudo É o cara que tem desmistificado muitas coisas e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal para quem está começando Que quem está na dúvida da carabina que vai escolher, acho que a gente está tentando nessas dúvidas de quem está procurando a sua primeira carabina Orientar o pessoal, né? Quem já está no tiro, mas não se encontrou ainda, talvez por não ter comprado a carabina certa Então assim, uma das coisas que o pessoal sempre pergunta é, eu vou comprar uma carabina de mola ou gás rã? Que é o que a gente tem mais visto o pessoal migrando inclusive para o tiro com as armas nitro, que são mais potentes, não tem recuo Então tem uma série de questões aí levantadas, né? Que o pessoal fala muito, então eu acho que seria interessante a gente desmistificar ou bem orientar ou reforçar algumas informações E aí acho que para começo de conversa é a gente entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Qual que é a diferença entre carabina de mola, o que é a mola e o gás rã? Sabendo aí que são springers, né? Bom, ninguém melhor para falar aqui, Nelson, deixa eu quieto As duas são springers, as de gás rã, na Inglaterra alguns chamam de rã, mas está tudo no conceito de mola, então springers saiu com as duas E, bom, mola, mola e liquidal, né? Todos sabemos, é aquele arame que forma vários anéis numa espiral E por ser essa espiral, esse sistema causa, você comprime a mola e na expansão ela tem dois fatores que ocorrem que é a flexão e a torção Essa torção que você tem na mola, normal, quando ela se descomprime, também acaba causando torção na arma A vibração que a gente fala? Não, não a vibração Não é a vibração Alguns confundem a vibração com o que a gente chama na língua inglesa de twang Que é aquele twang que ela faz Não é bem isso também Isso aí é um som apenas, né? Então a vibração, ela é um movimento harmônico Ela ocorre mais no rebatimento E a torção porque é uma característica normal da mola Isso pode ser melhorado com projetos Tudo pode, tudo depende da condição da engenharia que é aplicada E você pode melhorar muito uma carabina com mola convencional, digamos, que é a mola helicoidal O que ocorre nesse tipo de mola? A mola, ela vai sofrendo fadiga Então, com o tempo, a arma que é equipada com mola helicoidal, ela vai enfraquecendo Coisa que não acontece com a mola gás Ela vai perdendo, o V0 vai diminuindo? Vai diminuindo Ela vai com o tempo, lógico Depende muito da qualidade da mola Isso pode começar a correr com 2 mil tiros Com 3 mil, com 5 mil tiros É imprevisível, porque depende da qualidade da mola E depende também da potência da arma E o atirador também E o cuidado que ele tem Mas na questão de fadiga, por exemplo, às vezes a pessoa deixa a arma engatilhada por muito tempo Bom, além de você enfraquecer a mola prematuramente Você acaba tendo o problema da segurança Não se deve deixar nenhum tipo de arma engatilhada Então, são duas questões Uma espera, por exemplo, que você quer deixar engatilhada, fica um pouco complicado, né? Você não deve ultrapassar muito aquela meia hora, né? Eu acho que até meia hora Porque o aço, ele tem essa coisa de ele sempre volta ao normal Inclusive, a qualidade da mola A mola, ela tem que ser pré-condicionada O que é pré-condicionado? Na fabricação da mola, eles comprimem a mola até o limite E depois soltam Para que quando você faça de novo essa compressão Ela não tenha mais nenhuma acomodação Ela não varia de tamanho Mas se a questão do fabricante Varia de fabricante, do tipo de aço É uma outra coisa que não vem exatamente ao caso para o atirador E tem a carabina, que ela tem aquele pistão Alguns chamam de êmbolo Eu prefiro o nome pistão Com uma aste central Naquele tipo de arma não é possível Naquele tipo de pistão não é possível colocar o gas run Então, você tem que usar a mola mesmo Então, o melhor jeito é trabalhar a engenharia para melhorar essa mola Então, não significa que seja ruim Você sempre pode ter algo melhor Então, essa é a questão da mola helicoidal O gas run, ele foi, lógico, já é antigo Já foi desenvolvido aí desde 78 Então, faz... A gente acha que é uma coisa recente, né? Não, é, então Isso é uma coisa que eu me impressionei Ele tem 40 anos, né? 40 anos já 40 anos, seu gas run Quando foi desenvolvido na Inglaterra Aliás, até por curiosidade Ele foi baseado numa... Num amortecedor de moto De moto? É, um sujeito chamado Teobald Ele viu aquilo, resolveu fazer para a arma dele Funcionou Em 82, ele junto com um outro colega dele Chamado Ben Taylor Fundaram a Teobin Engineering E começaram a produzir em série a partir de 82 O gas run E, infelizmente, a empresa Ela parou em 2013 Mas ela continua sendo produzida Ainda por uma outra empresa nos Estados Unidos Os sistemas E agora todos os outros anotaram Adotaram o gas run Com nomes de nitro Nitro piston Nitro piston IGT Inert gas e por aí vai Mas é a mesma coisa Bom, o que é a vantagem desse sistema? Muitos falam assim Menos recuo Mentira Mito quebrado Tá? Não Não necessariamente A mola gas Gera menos recuo do que a mola helicoidal A mola gas Ela Ela reduz A vibração Tá? Reduz E eu digo reduz pelo seguinte Dependendo do projeto Ela pode também rebater Ah é? Pode Não quer dizer que vai Mas pode Então aí Mas aí já envolve De novo a engenharia Que é a taxa de compressão E tal E que depende também De cada fabricante Achar a melhor maneira Mas ele tem essa vantagem Que é a seguinte Não enfraquece com o tempo Então a mola gas O que que pode ser o defeito Da mola gas? Vazamento de nitrogênio Ela é preenchida com nitrogênio Por ser gás inerte Você pode ter ela também Preenchida com ar A própria Tobin Chegou a fazer alguns sistemas Eu acho que agora Tem algumas empresas Fazendo de novo Preenchendo com ar Você A gente tem visto no mercado Começar a aparecer mais Mas o ar Ele tem um problema Por não ser um gás inerte Você pode ter variação De pressão Então Numa temperatura mais alta Ele vai ter um desempenho Na temperatura mais fria Vai ter outro desempenho Coisa que Que não acontece com nitrogênio Por isso E qual seria a vantagem De um gás Natural Para o nitrogênio Por que seria feito Dessa forma Eles fazem isso No sistema Naqueles sistemas Onde você Ele tem uma válvula Onde o atirador Regula a pressão Entendi É só isso Entendi Fora isso Não tem vontade nenhuma O que muita gente Pergunta pra gente E também é uma oportunidade De a gente esclarecer É que as pessoas Confundem o gás RAM Com a PCP Então muita gente Vem e fala assim Ah Como eu faço Pra encher Depois Quantos tiros Eu tenho que reencher Esse gás RAM Então não Não O gás RAM Ele é um pistão pneumático Ele é um pistão Vai na sua telinha aí Trabalha Caê Ele é um pistão pneumático E você põe Então o que ele tem A vantagem dele Como eu disse Ele não enfraquece Ele não enfraquece com o tempo Ele reduz muito a vibração E você tem o que nós chamamos De lock time Mais rápido Lock time Seria o tempo Que leva Desde que você Pressiona o gatilho Até o chumbinho Deixar o canto da arma Isso é chamado lock time Nas armas de fogo Também isso existe Que é o tempo De queima De pólvora E tudo mais Então no caso Da arma de pressão É esse tempo E aí também Depende muito Então quando a pessoa Fala assim Gas run No Brasil se convencionou Muito a questão Do quilograma Sim Isso é uma coisa Que a gente Devia ficar pensando Ah mas eu Qual mola eu ponho De 40 quilos De 50 quilos 60 quilos As pessoas pensam Ah mais pesado É mais forte Mais fraco É mais preciso Tem essa Não existe isso também Eu acho que Primeira coisa Vamos observar O pessoal Que está assistindo Por exemplo Se você compra Uma carabina Ninguém vende Uma carabina Para você Nunca se vendeu Na história Falando qual é A força da mola Ninguém faz isso Porque não é A força da mola Que interessa O que interessa É a potência Da arma E o vento levou Ou seja A energia Que ela produz E o vento aqui Está um pouquinho forte Está ventando Está ventando Vocês não estão vendo Talvez estejam ouvindo Mas está ventando bastante Está gostoso Então O que interessa Eu quero uma arma Por exemplo Eu quero uma carabina De 20 joules De 25 De 30 De 15 É isso que eu preciso Agora Eu preciso Que esta arma Seja equipada Com um sistema Eficiente Que aí sim Ele comparado Com o outro Ele possa ter Menos recuo Ele possa tornar O tiro mais confortável Ou o engatilhamento Da arma mais confortável Isso varia Isso varia De fabricante Para fabricante Então O fabricante A pode fazer Uma mola De 50 kg Força Que eu prefiro Chamar de 500 N E o outro Fazer uma Também com a mesma Força E você ter Desempenho Diferente Uma com recuo Maior do que a outra Por que? Essa força Que é a referência Dos fabricantes É a força De compressão Da mola Medida A 1 cm De compressão Mas geralmente Você tem Armas Com 8, 10, 12 cm De compressão E Se você tem Uma taxa De compressão Muito alta Às vezes Você começa Com 50 Mas lá no final Está perto de 80 Então Vai ter recuo O outro fabricante Pode ser Que faça diferente Então Eu diria Eu até deixo O conselho O pessoal Deveria começar A adotar O seguinte Essa mola Produz Tantos joules E a gente Começar A desmistificar Isso Porque você Vai comprar Uma arma Pela potência Dela E não Pela força Da mola A arma De pressão Por mola Existe há mais De 100 anos E durante Mais de 100 anos Ninguém nunca quis Saber Nós falamos Da mola helicoidal Ninguém quis saber Qual era a força Da mola helicoidal Por que que hoje Tem que se falar Da força da mola H E na mola helicoidal A melhor mesmo É a mola dupla A melhor piada É a mola dupla A melhor mola É a mola dupla É se a gente levar Para o melhor Para o lado morisco A melhor piada É a mola dupla A mola dupla Não existe Nunca existiu Até porque Isso aí também E isso acontece Na Venture Shop Desculpa interromper Mas a gente atende Quero uma de mola dupla Não existe Vocês não entendem nada Vocês não sabem de lá Não, não existe Bom, vamos É muito simples Dupla em relação a quê? Aham Se eu tenho uma coisa dupla Ou tripla Ela tem que ter Um primeiro referencial Então o que que seria duplo? É duplo Porque tem o dobro Do diâmetro do arame Não dá Porque não sobe espaço Para comprimir São duas molas Lá dentro São duas molas Já houve Já houve Desenvolvimentos De usarem duas molas Uma dentro da outra Mas também não é mola dupla São duas molas Aham Tá Mas a mola dupla Ela surgiu A partir da Da ur A Urco fazia No passado As carabinas Número 1 Número 2 E número 3 E alguém Em algum momento Aí da história Achou o seguinte Como a número 3 Era mais forte Que a número 2 Que era mais forte Que a número 1 Criou esse conceito Criou-se isso Isso aqui é mola dupla Isso aqui é mais forte Uma ideia de marketing É Essa é mola tripla É mais forte Mas isso não existe É um mito Felizmente hoje Já muito pouca gente Fala disso Mais ou menos É mais ou menos Então É até aconselhável Não falarem Porque dupla Não tem sentido O que que seria Se ela produz O dobro da energia Não significa Que a mola Tem que ser dupla A gente avalia Pela energia Não pela mola É pela mola Então não existe Simplesmente não existe Não tem como você fazer Com o dobro Do diâmetro do arame Não tem como você fazer Com o dobro Do diâmetro da espiral Simplesmente Isso é É lorota Criada lá Há muito tempo E o pessoal Foi por falta De conhecimento Falta de quem Esclarecesse Continua com isso A gente tem Percebido Que muitos Atiradores Têm focado Nas questões Erradas Talvez o foco Deveria ser Em outros pontos A gente tem visto No calibre A gente tem visto Na mola O foco talvez Seja realmente No desempenho Da carabina Que é isso que importa O foco tem que estar No tiro Bom o que que eu quero Eu quero uma arma Que seja O que que é uma arma Por exemplo Melhor para você Atirar É uma arma Que tenha boa precisão Que tenha um peso Manejável É uma arma Que seja confortável De engatilhar Uma arma Com recuo Administrável Que de preferência Não danifique luneta É isso que você tem Que trabalhar Agora Como que a empresa Vai desenvolver Uma arma Com certa potência E com menor recuo Cabe a engenharia dela Aí é o segredo De cada De cada marca É por isso que uma marca É diferente da outra Não necessariamente Seja melhor Mas ela pode ser Mais refinada É isso que acontece Ou primar Por uma potência Outro primar Pela precisão Outro pelo acabamento E precisão Exatamente Então quando você Refina mais O refinamento Também tem custo Então olha Eu quero uma arma Com tantas características Agradáveis Que ela vai custar mais É natural Ah mas eu não preciso De tudo isso Eu posso viver Com recuo alto Eu posso viver Com eu consigo acertar Sei lá Uma garrafa pet Tá bom pra mim Tá legal Então vai por esse caminho Legal Independente Se é com gas run Se é com mola Comum É acho que a gente vai Também fazer Um material pra falar Um pouco Acompanha aí Nossos materiais Que a gente tá produzindo Com o Nelson Porque a gente vai falar Sobre a escolha Da carabina Escolha da carabina ideal Então é isso aí Eu acho que Tem bastante assunto Pra pensar Discutir Com seus amigos Sobre a questão Da mola Do Gassan Tem coisas pra ser Desconstruída E reconstruída Acho que a gente Trouxe bastante informação Mas se ainda ficou Alguma dúvida Deixe seu comentário Se tiver crítica Sugestão pra fazer Pra gente Também estamos à disposição Se inscreve no nosso canal Acompanhe os materiais Que a gente tá desenvolvendo A gente quer realmente Passar informação pra vocês A parceria aqui com o Nelson É pra isso E o Nelson abraçou A causa aqui com a gente Saiu de São Paulo Veio pra Maringá Hoje a gente tá aqui Na nossa sede campestre E assim Gostou? Deixe seu like Se não gostou Não faz nada Forte abraço Até a próxima Valeu Até mais